A Glamour hoje vai mostrar as joias que fazem parte desde o início da nossa vida. É tão gostoso você conseguir retratar essa emoção em forma de joia. Os brinquinhos para as meninas são sempre muito bem-vindos. O primeiro brinquinho a gente sempre guarda com muita recordação. Aí tem vários formatos, coração, borboleta, os mais também tradicionais, que são as bolinhas, ou também os pontos de pérola. Inclusive eu quero dar uma dica para você. Olha só que lindo este brinco em pérola de água doce, ouro, parcelas R$ 10,39,90. Então é um preço super bacana, até para você presentear, você que é madrinha, vai dar esse presente para uma menina, eu acho super legal. As pulseirinhas também são bem tradicionais, eu acho super delicado, tem vários modelinhos. Os anéis infantis e aqui a gente está mostrando também a opção de menino. O anel menino, a pulseira menino, porque essa primeira joia é realmente muito marcante. Assim como esse pequeno solitário aqui que está super fofo. Bom, eu sou apaixonada pelas joias infantis. Mas lembrando também que você tem peças que são tradicionais para a vida toda, como os solitários. Tem vários estilos aqui para você escolher, modelos diversos para a sua escolha. Eu gosto muito de ter possibilidades e aqui na Glamour você encontra isso. A gente está gravando aqui no Tívoli, lembrando que aqui dentro tem duas unidades, tá bom? Tem mais uma no centro e também tem em Piracicaba. Lembre-se, para qualquer momento especial da sua vida, desde a sua primeira joia, até aquele momento muito marcante, Glamour. Tchau. Tchau.